Fala galera, aqui Ken, falo vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, primeiro de tudo já quero desejar um feliz dia das mulheres e para todas as mulheres que estão assistindo eu já quero falar da loja, porque a Epic Games colocou 4 recompensas gratuitas em homenagem às mulheres, esses itens que vocês estão vendo na tela eu tinha comentado que a música do Lobby Eu Sou Destemida iria ser uma recompensa eu acertei, mas melhor do que isso, além da música também tem outros 3 itens o spray Barões da Piscada, olha só a referência aí o envelopamento Per Aspera Ad Astra e também o gesto Coraçãozinho o gesto também é bem legal, todos os itens você pode pegar de graça na sua conta ou você pode presentear alguém, você pode presentear por exemplo alguma mulher, alguma amiga que você conhece mas também não faria muito sentido porque essa pessoa pode pegar na conta dela mesmo assim, então está aí alguns itens gratuitos que a Epic Games liberou que eu gostei muito, não são itens assim relevantes porque quando a Epic Games coloca tipo spray, emoji, só isso a galera não dá tanta bola, mas o gesto ali bem legal o envelopamento, música do Lobby, com certeza o pessoal vai dar mais valor aí você me pergunta, e até quando eles vão ficar na loja? então, já foi anunciado pela Epic que eles vão sair da loja no dia 14 na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite ou seja, como eles chegaram ontem à noite vão ficar uma semana na loja disponíveis pra você pegar se você não puder pegar hoje, não se preocupe você tem até o dia 14 pra estar pegando na conta, tá? e se você quiser comprar os itens aí de graça me apoiando eu ia ficar muito grato se você utilizar essa tag Vagabito e ia estar dando uma força gigantesca aqui pro canal, tá ligado? afinal, os itens custam 0 V-Bucks eu não ia ganhar absolutamente nada, né? mas enfim, só queria comentar isso, fazer essa piadinha tosca aqui mas enfim, rapaziada, outro assunto que eu separei aqui também é sobre a Semana Selvagem hoje começou uma nova semana, né? chamada Armadilha Aviária e olhem só o que Epic colocou aqui são as galinhas que mandam no ecossistema elas já deram um jeito nos tubarões, lobos, sapos e javalis e você é o próximo da lista agora, além de estarem em maior número elas também revidam quando são atacadas quer usá-las a seu favor? segure uma e ela bicará oponentes próximas não se esqueça, né? de que as galinhas que brilham chamadas de galinha de sáquia, né? assim como os corvos que foram poupados essas galinhas também tem loot ou seja, agora no mapa você só vai encontrar as galinhas sendo animal tá? nessa semana e você também, né? tem novas missões pra fazer, né? com referência a essa Semana Selvagem lembrando que ela durou uma semana vai até dia 15, tá? até a próxima terça-feira então, durante toda essa semana você vai encontrar várias galinhas no mapa como eu já tinha comentado elas iam atacar gente e elas já estão atacando quando você chega perto delas você irrita elas elas ficam te bicando e causa um de dano a cada bicadinha ali mas elas bicam bem rápido então, se você encontra umas 3, 4 galinhas de uma vez elas podem tirar bastante dano de você e as galinhas que brilham são iguais aos corvos como eu acabei de ler então, se você encontrar uma galinha brilhando roxo como dá pra ver nessa gameplay de fundo você elimina ela você consegue um loot roxo é uma parada muito boa então, realmente tem um loot muito bom e uma curiosidade bem interessante é que se você é eliminado pela galinha vocês sabem o que aparece no chat? acredito que muitos não devem ter feito esse teste mas, enfim eu fiz e olhem só o texto que a Epic Games colocou eu não sei se quando um oponente te mata com a galinha também aparece a mesma coisa acho que sim mas quando você é eliminado aparece ali, ó ficou extremamente chocado então, um trocadilho, né? galinha, chocado enfim, a Epic Games, né? bem zoeirinha mas, então, tá aí na semana das galinhas e já foi avisado também que mesmo quando a semana terminar na próxima terça as galinhas vão continuar sendo selvagens vou dizer assim elas vão continuar nos atacando então, é uma mudança digamos que permanente só a questão dos animais mesmo que eles vão voltar então, a partir da próxima semana nessa semana como deu pra ver só tem a galinha no mapa e galera, outro assunto que eu separei aqui, né? de novo, falando teoria sobre uma possível skin do próximo passe de batalha eu já comentei, né? sobre o Doutor Estranho que ele pode ser lançado no próximo passe se não for lançado no passe acredito que ele vai ser lançado na loja, né? por conta da estreia do filme dele aí que vai ser na metade da próxima season mas agora eu queria falar a respeito desse personagem aí chamado Moon Knight, né? que traduzindo aí é o Cavaleiro da Lua que, manos pra quem não tá ligado eu também não sabia disso a minissérie dele, né? no Disney Plus a série dele, basicamente vai estrear no dia 30 de Março ou seja no final desse mês lembrando que é um personagem da Marvel então vamos lá Disney Plus já fez, né? diversas parcerias com a Epic Games a Disney, né? no caso já fez muitas parcerias com a Epic então, né? isso não seria novidade Marvel logicamente, né? parceria com a Epic Games esse aí é um personagem da Marvel como acabei de falar e outro ponto que é muito forte a respeito disso é a data que é 30 de Março a série vai estrear no Disney Plus que é muito perto da data de lançamento da próxima temporada é uma semana depois basicamente como já comentei a provável data do lançamento da próxima temporada é o dia 22 de Março e essa série vai chegar dia 30 de Março que, manos é muito parecido com o Homem-Aranha tá ligado? o capítulo 3 foi lançado basicamente uma semana 10 dias antes do filme do Homem-Aranha estrear no cinema e o Homem-Aranha fez parte desse passe de batalha então até seria muito mais provável que esse personagem chegasse no próximo passe do que o Doutor Estreio porque a data de estreia do filme dele é muito depois como eu já comentei é na metade de maio então realmente esse personagem pode fazer parte do próximo passe o que vocês acham? e outro ponto que a galera tá comentando que é um fator importante é que esse personagem não aparece muito assim nas telas tá ligado? tipo um personagem mais novo vou dizer assim de aparecer em filme e tudo mais não é tão conhecido aparentemente como o Doutor Estranho então será mais possível ainda que a Epic Games colocasse ele no passe pra galera ficar mais no hype pra assistir a série que ia chegar aí uma semana depois mano realmente as coisas se encaixam muito bem a galera comentando que poderia ser uma skin exclusiva tá ligado? skin secreta do próximo passe enfim né tá aí mais uma possibilidade de skin de parceria chegando na próxima temporada lembrando que a Epic Games vem colocando praticamente toda a temporada uma skin de parceria né? então a Marvel tá sempre aí aparecendo eu realmente tô apossando ou no Doutor Estranho ou nesse personagem aqui mas esse aqui mas essa teoria chegou mais forte ainda na minha opinião porque as coisas se encaixam mais principalmente a data que é mais perto do lançamento da temporada 2 mas enfim obviamente não é nada confirmado apenas outra teoria que eu queria comentar com vocês então já deixa nos comentários se você gostaria de ver esse personagem chegando eu não conheço ele tá? vou ser sincero aqui só que olhando ali pelo visual é um personagem muito da hora visualmente falando bem bonitão chama atenção bem diferenciado enfim quero saber o que vocês acham da possível chegada dele também no próximo passe e pra finalizar comentando outra novidade do dia das mulheres dessa vez aqui no modo criativo que a partir de amanhã até o dia 15 de março a central criativa o design foi feito por uma criadora da comunidade ficou bem legal e não é só isso a central também vai destacar várias ilhas feitas por algumas criadoras ou seja o pessoal aí da comunidade as mulheres especificamente vão ser homenageadas aí no central criativa também com vários mapas aí feito por criadoras mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui e se você curtiu os itens gratuitos que a Epic liberou na loja eu sinceramente gostei muito a Epic caprichou na minha opinião ficaram bem legais lembrando que eles vão ficar na loja até a próxima segunda-feira então você não precisa pegar hoje mas não bobei é bom você pegar de uma vez antes que você se esqueça e perca os itens gratuitos e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e claro também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos novidades também saber essa teoria que tá sendo comentada aí do Moon Knight no Cavaleiro da Lua ser uma possível skin no próximo passo de batalha na minha opinião faz muito sentido eu não sabia que a série dele ia estrear no final do mês e eu vi o post publicado no Reddit e queria comentar com vocês por isso comenta aí se você concorda com essa teoria se você acha que faz sentido também ou não então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui